Vamos observar aqui os resultados da WEG, referentes a 31 de 3, 2024, um T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23. A receita subiu 4,4% de 7,696.000 para 8,033.000, um crescimento de 337.147. O lucro bruto subiu 4,9%, o lucro operacional cresceu 4,2%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 4,3% e o lucro do período subiu 1,6% de 1,306.000 para 1,327.000, um ganho de 21.310. A margem bruta subiu um pouquinho, 0,15 pp, passou de 33,1% para 33,25%. A margem operacional caiu 0,03 pp e a margem líquida recou 0,45 pp, passou de 16,98% para 16,53%. Números bons aí, ok. Apesar aqui da redução na margem operacional, a margem líquida, números ok aí. Crescimento, ok. Tudo certinho por aqui na base anual. Aqui na base trimestral do 4T23 para 1T24, a receita caiu 6,2% de 8,561.000 para 8,033.000, uma redução de 527.979. Lucro bruto caiu 7,4%, lucro operacional recuou 3,5%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 1,4% e o lucro do período caiu 23,9% de 1,744.000 para 1,327.000, redução de 416.964. A margem bruta caiu 0,46 pp, passou de 33,7% para 33,25%. Margem operacional subiu 0,55 pp e a margem líquida recuou 3,85 pontos percentuais de 20,38% para 16,53%. Aqui na base trimestral, números positivos aqui no T24, números muito bons, porém variações negativas. Sempre olhe aí variações negativas, especialmente que era de receita, que não favorece aí muito o valor das ações. Por sinal aí, eu particularmente, eu acho que a WEG é uma ação um pouquinho cara, hein? Vamos ver lá nos indicadores. Mas vamos ver aqui então a DRE resumida antes do 1T23 para o 1T24. A receita subiu 4,4% e os custos subiram 4,1%. Com isso, fechou aqui, resultado bruto, lucro bruto, 4,9% a mais. Passou de 2,547.000 para 2,670.000. Crescimento de 123.641. As despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, saldo despesas, elas aumentaram 5,8% e fechou com lucro operacional 4,2% maior de 1,538.000 para 1,603.000. Crescimento de 65.154.000. E o resultado financeiro líquido positivo aqui. Melhorou 5,8%, aumentou aí. Passou de 68.508.000 para 72.452. Um ganho de 3.944. Posição aí muito favorável, muito boa. Um ponto positivo em relação à WEG, a questão aí financeira. Alavancagem, posição de caixa muito boa. COIS fechou com o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 4,3% maior de 1,606.000 para 1,675.000. Um ganho de 69.098, adicionando imposto de renda à contribuição social. Fechou um T23 com lucro de 1,323.000 para 1,377.000. Um T24, crescimento de 4% ou 53.313. E aqui atribuído aos sócios, um ganho de 1,6%. De 1,306.000 para 1,327.000. 21.310 a mais. Números ok aí, números bons, nada surpreendente, né? Porém, números bons, e aí já observamos aqui, 4T23 para 1T24, as variações bem negativas também. Então vamos ver aqui os indicadores. Lucro por ação no 1T24, 32 centavos. Receita, últimos 12 meses, 32.840.000 com lucro de 5.752.000. Aqui, últimos 12 meses, margem de 17,5%. Observando aqui, 16,53% no 1T24. Aqui no 4T23, 20,38%. Então, sempre olhei nas reduções das margens, né? Aqui no T24, 16,53% está abaixo da margem anual aí, últimos 12 meses, 17,5%. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,37. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$38,15. Com pele, últimos 12 meses, de 27,83%. Eu acho um pele um pouco elevado, hein? Um pele aí acima de 10 para os padrões atuais da economia. Eu acho um pouco elevado. E aqui está bem acima de 10, né? 27,83% é uma faixa aí bem premium, né? De pele. Então, se o mercado não se surpreender com os resultados, ou se houver aí queda de receita, ou resultados que não agradam muito o mercado, pode haver uma correção mais brusca por ter mais gordurinha para enxugar aí, né? A pele elevada acaba tendo mais gordurinha para enxugar. E para manter um pele elevado, precisa aí surpreender o mercado, né? PSR em 4,88. Um PSR bastante elevado, hein? Um PSR acima de 12, já fico de olho, acima de 3 aí. E aqui está quase batendo no 5 ali, né? 4,88, um ponto de atenção aqui. E o PVP 9,2. Também bastante elevado, hein? Valor patrimonial por ação, R$4,15. Estamos pagando 820% a mais. Estamos pagando R$38,15 por uma ação que vale R$4,15, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, eu acho a WEG uma ação um pouco cara, né? Com base aí nos indicadores. Então, precisa aí continuar surpreendendo, trazendo ótimos resultados, mas é muita antecipação de lucros aí, né? Com base nos indicadores. Eu, particularmente, eu acho a WEG uma ação cara. Vamos ver aqui, retorno sobre o patrimônio líquido, 33%. Um retorno muito bom, hein? Acima de 15% é um retorno bom. E aqui está em 33%. Os resultados são bons, né? Apenas eu acho aí que os indicadores estão um pouco aí bem acima da média do mercado, né? Porém, números excelentes, resultados excelentes. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24. Variação de R$65.254, positivo. Não houve alteração aqui no capital social realizado. 4T23 para um T24. O número de ações permanece o mesmo aqui também. E um lucro por ação aí relativamente baixo também, né? Observando aqui. Um T24, R$0,32. Os últimos 12 meses, R$1,37. Tem muitas ações aí também, né? Valor de mercado, R$160 bi, R$127 mil com dividendos de 1,7% nos últimos 12 meses. E a meimão de vaca também, a WEG, né? Paga aí 1,7%. Lucros bilionários. Está com bastante dinheiro no caixa aqui, ó. R$3 bi, R$845 mil no caixa. Dívida líquida negativa. Então, eu acho meimão de vaca, né? A WEG aí. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$36,57. Com base na cotação R$38,15, um ganho de R$1,58 ou 4,3% a mais. Um ano antes valiam R$39,90. Uma queda de R$1,35 ou menos 4,4% de um ano para cá. E elas começaram em 2023 valendo R$38,10 e fecharam o ano valendo R$36,91. Uma queda de R$1,19 ou menos 3,1%. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho. 2024, dia 2 de janeiro, R$36,57. Foram corrigindo aqui até o mês de fevereiro e passaram a subir aqui também com anúncios, né? Dividendos. Ela paga dividendos com uma certa frequência, né? Porém, os valores aí poderiam melhorar, né? Ah, mas paga bastante, ó. Não, paga com bastante frequência, né? Mas o valor em si aí poderia melhorar, podia pagar mais, né? Os dividendos extraordinários aí que algumas outras empresas estão pagando. E tá corrigindo aqui hoje, então. O mercado parece que não ficou muito aí satisfeito com os resultados, né? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 6,2% de R$7,696,000 para R$8,171,000. E o lucro subiu de R$1,306,000 para R$1,368,000. E aqui para o 3T23, a receita caiu 1,2% para R$8,074,000 e o lucro caiu 4,1% para R$1,311,000. E aqui no 4T23, a receita subiu 6% para R$8,561,000 e o lucro subiu 33% para R$1,744,000. E aqui já observamos 4T23 para o T24. Observando aqui, olha aqui na curva que a receita tá fazendo e o lucro aqui também, hein? Obviamente aí favorecem muito o valor das ações. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima.